Ei, Deus vai te libertar desse desgaste, Deus tem contemplado essa tua ansiedade, eu vejo uma grande ansiedade, ansiedade com o futuro, ansiedade com o amanhã, existe uma ansiedade que está trazendo desgaste, um desgaste emocional muito grande, porque tu quer ver o negócio acontecer, mas os dias estão se passando e tu ainda não viu nada acontecer, e isso está trazendo muita ansiedade, está trazendo um desgaste emocional muito grande, e Deus traz a resposta para o teu coração no dia de hoje, Presta atenção nesse mistério, que tu vai entender o que Deus quer te falar, a Bíblia vai nos dizer que Abraão tem uma promessa, mas os dias estavam se passando e Abraão não via nada acontecer, E Abraão também começa a ficar cansado, e no ápice do cansaço de Abraão, do seu desgaste, dos seus questionamentos com o futuro, Deus tira Abraão de dentro da tenda, e Deus manda Abraão contar as estrelas do céu, E Deus fala para Abraão, Abraão, olha o que eu tenho preparado para ti, é na mesma quantidade que as estrelas do céu, tu não consegue ter dimensão do que eu tenho preparado para ti, porque a espera tem limitado a tua visão, porque a espera tem te cansado, mas o que eu tenho preparado para ti é isso, veja, olha, conta, as estrelas do céu, se é isso tu consegue, então Deus manda dizer para ti, que todo esse processo e essa espera, está limitando a tua visão, mas Deus te diz no dia de hoje, tenho eu preparado algo grande, tenho eu preparado algo tremendo, os teus olhos contemplarão, o que eu tenho para ti, é maior do que o que tu está pensando, Então, aquieta o teu coração, porque mesmo tu estando cansado e desgastado, vai acontecer, mesmo Abraão cansado, mesmo que os anos tenham se passado, e Abraão ainda não tivesse visto nada acontecer, chega o momento que Abraão vê, chega o momento que Abraão contempla, chega o momento em que Abraão toca no seu milagre, Deus manda dizer para ti, ei, está chegando o momento de tu tocar, toma posta essa palavra, eu já declaro nos comentários, eu vou tocar no meu milagre, eu vou tocar no meu milagre, ei, tu vai tocar, tu vai apalpar, tu vai ver, os teus olhos contemplarão, tu vai ver que valeu a pena esperar, tu vai ver que valeu a pena confiar, então não fica mais inseguro, não fica mais inquieto, porque Deus manda dizer para ti que vai acontecer, naquele dia Deus estava mostrando para Abraão, que a espera dele não estava sendo em vão, quando Deus tira Abraão de dentro da tenda, Deus mostra para Abraão, Deus dá a certeza, a garantia para Abraão que vai acontecer, e que vai acontecer em uma proporção maior do que a proporção que ele estava esperando, e Deus te diz no dia de hoje, Deus te dá a garantia, e a confirmação, que esse negócio vai acontecer, e é em grande proporção, viu, então prepara o teu coração, porque os teus olhos contemplarão, e será além do que o que os teus olhos pensou, toma posta essa palavra somente e espera, porque Deus manda dizer para ti, que o negócio vai acontecer, Deus te abençoe.